O presidente da república que eu tenho na minha vida brasileira, como cidadão brasileiro, é o presidente Bolsonaro. É ele mesmo, ele é que tem que fazer. Ele é que tem que construir as habitações para pessoas carentes. Ele é que tem que dar continuidade aos projetos que ficaram por fazer de gestões passadas. É ele que tem que fazer. Ele está ali porque ele foi eleito pelo povo para fazer aquelas obras. Ele está fazendo favor a ninguém, não. Nem um pingo de favor. Ele tem que fazer mesmo. Ele tem que fazer, dar continuidade e eu espero que ele conclua todas as obras. Mas a gente não pode fazer a comparação, quando a vossa excelência compara, e aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica ao presidente da república, porque eu acho que ele é o presidente que representa todos os brasileiros, do jeito dele, da forma que ele faz. Esse é o problema dele, pessoal dele. Mas nós não podemos pegar o Estado do Ceará e fazer uma comparação.